É isso aí galera, na frente do Brazilian Gourmet, ao Bill lá, valeu, apareceu, vamos lá então, como prometido, Lens T-Square, comigo, ae, vamos lá, é isso aí, gente, vamos fazer o seguinte, esse rolê, esse rolê vamos fazer ali pela Tottenham, ok, vamos subir a Tottenham, que é para mostrar para vocês, ali pela Tottenham, Court Road, e essa franjinha aí, de índio, só vai cuidar de uma companhia, não, não é não, é no outro lado, é isso aí, Tottenham, para você que não está acompanhando o vídeo aí, lá embaixo, lá, lá é o Warren Street Station, tá ligado, e essa avenidona aqui, eu sempre saio dali, essa é a Tottenham, vamos subir ela na contramão aqui, porque na contramão de patinete, chihihi, shiuri pode, shiuri, podemos ir, vimos até shiuri ali, brother, h if, dodunado, Vamos lá, marvada! É isso aí, moleque. Vamos lá. É. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um lance. Vocês acham que é só no braço? Dá uma olhada aqui dentro do telefone, tá ligado? Você tá querendo sexo, não tem aí, não tá no sorro. Olha aqui. A hora que você vai ligar, você encontra essas bênçãos. Vamos analisar as misturinhas aqui comigo, gente. Ó, ex-model, Itália, ó. Tietinha. Ave Maria. E, ó, modelo, essa daqui, ó, ela não quer aparecer, tá vendo? Itália, hum, olha essa janjinha, gente. Ó, pra vocês aí. Ali também tem mais, ó. Rapaz, ali tem um ali, ó, o que é aquilo ali? Rapaz. Deve ser polaco. Taco doce a mostrar, né? Então aí, o sexo aqui também é frita, tá ligado? Free não, né, bro? Tem que pagar. Mas é um... É uma paradinha assim. O cara tá ali na pedra, tal. A patroa não anda comparecendo. Aquele fuzuê todo. O freguês vai fazer uma ligação pra mulher. Ver aquela janjinha na frente. Imagina o que que vai rolar, né, gente? Ele só vai ligar e lá marcar. Trinta e cinco libretas, eu acho. Olha, deixa eu deixar bem explicado. O titio aqui ainda não fez isso, não. Não, gente, eu não tô precisando ainda, não. Pagar não, né, porra? De graça, ok. E cadê a seta, parceiro? Porra! Comprou essa merda, essa carteira, onde? É, só pode. Aqui se compra, né? Compra e vende carteira. Vambora. Aquele ali é brasileiro. Só pela estileira, se liga. E é mesmo. Correr aqui, velho. A maioria é brasileiro. Vamos lá, vovô. Não entra, não. Se não, vai passar junto. Ó, vovôzinha, velho. Galera, esse vídeo eu tô fazendo agora, na domingueira. Aí. Meio de pouquinho. Vamos nessa. Isso aí. Porra, a galera trava, né, bro? Vê o bagulho vindo no pau. Lá no fundo, lá, vocês tão vendo? É, ó. Aquela roda gigante, lá, ó. Lá é London Eye, galera. Do lado do parlamento. É isso aí, gente. É a visão Pedestration Accelerations. É isso aí. Tottenham Court Road. Aqui, é o Teatro do Queen. Vamos lá. Teatro do Queen, aqui, ó. Tá ligado? Aquela banda Queen. Que ele é o Fred Merckles. Eles dizem, né? E todos os domingos aí, nesse teatro aí, do Queen, Sei que curte a igreja, curte Deus. Louvou a sonzeira de Cristo aí. Aí dentro tem uma igreja tal, que eles fazem aí todo domingo. Ai, o som. Só a sonzeira, velho. Góspel. Tipo assim, parece até que você tá num show, assim, tipo o Tchu, tá ligado? Com efeitos de luzes. Painelzão de LED, o caralho, porra. Mó. Louvor com força. Vambora. Aí. Aqui. O Brasil é um gourmet, tem de referência. Aqui pode, né? O que é essa? Ó. Brother, não é fazer propaganda, não, velho. Mas esse cabana aqui, ó. É um bagulho brasileiro. Dá um look, brother. Que responsa, cara. Que bom gosto, tá ligado? Os caras, tipo assim, ó. E é um bagulho brasileiro, velho. Se liga. E tipo assim, de bom gosto, os caras, tipo assim, investiram no negócio. É um lance muito da hora, tá ligado? Não é puxar saco, não, bro. Tem que ser reconhecido mesmo. Esse cara é foda. Ó, eu vou falar pra você. Aqui em Londres são poucos os lugares que a gente pode falar assim, ó, porra. Restaurante brasileiro, tal. De responsa, tá ligado? É um lugar confortável, massa, diferente. Vamos pular essa porra, vai. E é isso aí. Vou ficar fazendo propaganda, não. Não tô ganhando nada. Pisca não, filha. E outra. É isso aí. E agora tem Brasília Gourmet, né? Porte pequeno, mas com extremo bom gosto. Como cabana, né, bro? Eu vou mostrar uma lojinha aqui pra vocês rapidão, tá ligado? Quem é colecionador de bonecos, figuras de bonecos, se liga nessa loja aqui, ó. Aí a galera pira. Segura o queixo aí, malandro. Começa a babar, não. Tá vendo que massa, bro? Só os bonecão. Mas aí, 389, libreta. Olha essa máscara aqui, velho. Essa máscara ali, eu não me esqueci qual o nome do filme. Ah, The Dark. Eu não me recordo que filme que é essa máscara aqui, ó. Que da hora. 369, libreta. 370, né? Rapaz, que faca usada. O que é aqui embaixo? Nunca vim aqui embaixo. Olha só que louco. Vamos ver o que que é aqui. Vamos checar comigo. Ah, boto fé. Books, filmes, beicons. Ah, boto fé. Ah, isso aqui é tudo relacionado ao tema, né, mano? É livros, revistas, gibis, essas porra todas. Olha lá, tô falando. Vamos sair fora antes que os caras pegam a gente aqui. Sorry, né? Aí, aí está. Tá muito desbaratinho, senão os caras já me tesouram aqui rapidão. Então, se liga aí. Vamos usar uns bonequinhos aqui, ó. Aí, colecionadores. Segura o queixo. Porque senão vai cair. Aqui tem tudo. Tem as máscaras, as fantasias e tal. Olha aí. Que viagem. Se liga. Teve um brotherzinho que eu conheci lá no Brasil. Ele tinha mais de 18 mil bonecos colecionáveis. Ele coleciona antes, bem antes do... Olha só que da hora, velho. O bagulho do Batman. Deu caganeira nos caras. Sorry. Olha o tamanho desse aqui. Mas olha esse, ó. 60 palmas. Olha só que da hora. Hã? Ó. O colecionador chega até caganeira vendo um trem desse. Então, voltando à história do cara lá. Olha esse aí, ó. Esses são os mais loucos, né, velho? Rapaz. Então, o cara tinha uns 18 mil bonecos. Ele começou a coleção dele antes... Olha o Batman, hein. Ele começou a coleção dele antes do... Do... Do He-Man. He-Man. É isso mesmo. Do He-Man. Quando ele era molecão. O sótão da casa do cara, que é cheio de bonecos. Iota, o filho dele agora também começou com a parada, tá ligado? Então imagina, onde que o filho tá guardando tudo? Iota, eles colecionam os carros dos caras também, dos personagens. Eles colecionam... Eles colecionam... Olha aí, os bonecão grande. Eles colecionam também... Esqueci. Eles colecionam também o... Artaruga Ninja. É... Carrinho dos personagens e tal. Gibis. Sorry. Enfim. Olha só. Os camaradinha aqui passam mal, velho. Eu acho legal, mas tem que ter muito espaço, tá ligado? Pra... Guardar essas bencinhas. Eu tenho uma coleção de carrinhos. Mas... Eu mostro pra vocês na outra mão, porque... O outro também tá lá no braço, não é a casa da minha irmã. Sorry, man. Então fica aí, ó. Se liga, olha só. Harley King. Que filé, né, brother? Nossa, que legal. Agora aquela máscara, mano. Isso aí. Sorry. It's ok. Vai, vai, Matias, vai. Oh! Perdão. It's ok. Oh! Olha aquele barba, velho. Esse staff é do terror. Vamos embora, então. Porque o nosso rolê já não acaba aqui. Ah, é nada. Vamos ver essa vitrine aqui? Vai. Começa a se cagar, então. Se liga aqui, ó. Olha esse carro do Batman, velho. Olha isso, cara. Você tá de brincadeira comigo? 490 libretas. Mas olha só, velho. Se liga pra você ver. Caralho, velho. Olha o carrinho do Batman. Que filé, velho. E tem os dois, hein? É pra colecionador mesmo. Nossa, velho. Eu já tô... Eu já tô sentindo o cheiro da merda aqui. Porque a caganeira tá varando aí no vídeo. Olha lá em cima aquele bonecão, mano. Lord of the Rings. Ó. Foda-se. Quase mil libretas. Uh, titinha. É isso aí. Essa loja aqui é o terror da Vila da Prata, mano. Então, de raiva, já que a gente tá aqui vendo a vitrine. Olha só esses bonecos. Que filé. Ó. Tá legal. Tá legal, não? É. Uau. Nossa, ok. Tá legal. Olha aqui lá em cima, cara. Master Chief. Olha o Spider-Man. 319. Vá, pula. Para aí. Tô, caralho. Tô, caralho. Que porra que é aquela ali, cara? É brasileiro ou... Que diabo que tá acontecendo? Tô ouvindo demais, né? Ah, bom. Então, galera. Estou chegando quase... Ô. Tá dormindo? Essa porra que por acaso tá escrito aqui. Passeio só de vocês? Ah, bom. Vou falar pra polícia, hein? A polícia ali. Polícia? Ô, polícia. Amigão. Ó, amigão. Olha lá. Que maravilha. Eles devem ter saído do McDonald's agora. Foi comer uma rosquinha. E tá as pampas tirando uma brisa. Fazendo uma rota daquele modelo. Vamos encerrar esse vídeo pra vocês? Aqui do lado. Aqui na frente. Onde... Onde por mais de anos ficou a exposição aquele... Aí, ó. Aquela... Aquela peça teatral famosíssima que ganhou roteiro de filme, o caralho aí. Priscila, a rainha do deserto. O senhor tá ligado aquele filme ou não? Deixa eu refrescar a tua memória. É o filminho dos... Hã? Como é que é mesmo? Ah, tá. É o filminho dos rickones, gente. É aí na frente aí, ó. Que era o filme dos caras... Que era a peça dos caras. Ficou pra uma pá de tempo aí. Cambridge Circles. É isso aí, velho. É o novo buzanga. Vou fazer pra vocês nesse novo buzanga. Esse é o fino do trato. Aquele ali foi feito pra estar nas ruas aí, circulando aí durante as Olimpíadas, tá ligado? Mas acho que os bichos devem ser caros pra caralho e não conseguiram substituir as frotas. Aquele ali, ó. É 2013 esse daqui que tá aqui. Ele é o... Pra você ver, poderia ter comprado o outro, né? A empresa, mas aquilo lá deve ser caro. E aí? Qual cara é esse aí? Esse daí, se eu não me engano, ele também é... Híbrido. Tá certo, híbrido. Então é isso aí, gente. Solzinho bacana. Porra, Londres. Amo esse lugar. Puta que pariu, velho. Espero. Se tiver que ir embora daqui um dia. Só se for pra América. Porque pro Brasil, se Deus quiser, e eu quero e ele há de querer...